Prepare-se para uma viagem no tempo com as novelas que marcaram época no horário nobre, mas que nunca tiveram a chance de voltar no Vale a Pena Ver de Novo. No vídeo de hoje, vamos relembrar 5 grandes tramas que conquistaram o público e deixaram saudades. Você sabia que algumas das histórias mais queridas pelos brasileiros jamais foram reprisadas? Venha descobrir curiosidades, reviver cenas inesquecíveis e matar a saudade dessas novelas das oito que até hoje, aguardam uma nova exibição. Fique com a gente e embarque nessa nostalgia. Sejam muito bem-vindos ao canal Novelas Nostálgicas. Hoje vamos falar sobre 5 novelas das oito que apesar do sucesso absoluto na época, nunca foram reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo. Se você é fã das grandes produções da Globo e adora relembrar as novelas que marcaram o horário nobre, prepare-se para uma dose de nostalgia e curiosidades. Neste vídeo, você vai descobrir quais tramas fizeram história e cativaram milhões de telespectadores, mas até hoje seguem aguardando uma nova chance na telinha. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem com a gente nessa viagem pelas novelas das oito que ficaram na memória, mas não voltaram pra TV. Para começar, vamos falar sobre uma das novelas mais lembradas dos anos oitenta que apesar do sucesso, nunca voltou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. Estamos falando de Sol de Verão, uma produção da TV Globo. Exibida de 11 de outubro de 1982 a 19 de março de 1983, em um total de 137 capítulos. Essa trama foi inicialmente escrita por Manuel Carlos, que levou a história até o capítulo 120. Porém, um acontecimento inesperado marcou a novela, a morte do ator Jardel Filho, protagonista da trama, durante o carnaval de 1983, o que interrompeu o desenvolvimento planejado da história. Jardel Filho interpretava o papel principal e contracenava com grandes nomes como Irene Ravache, Tony Ramos, Débora Bloch, Beatriz Segal e Gianfrancesco Guarnieri. A partida inesperada de Jardel mexeu profundamente com Manuel Carlos, que era seu amigo pessoal, e por isso, não conseguiu finalizar o projeto. Coube então a Lauro César Muniz, com a colaboração de Gianfrancesco Guarnieri, escrever o desfecho da novela. Além de sua trama envolvente e do elenco brilhante, Sol de Verão ficou marcada por nunca ter sido reprisada, nem mesmo no Canal Viva. No Globoplay, a novela está disponível apenas em fragmentos com os capítulos 1, 2, 69, 70, 121, 122. O último capítulo e um capítulo especial. A ausência de uma reprise completa torna essa obra ainda mais especial e saudosa para o público que acompanhou a história nos anos 80. Com fatos como esses, explica o motivo que a novela Sol de Verão nunca foi reprisada em Vale a Pena Ver de Novo. Agora vamos relembrar uma das novelas mais impactantes e trágicas da história da televisão brasileira, de corpo e alma. Escrita por Glória Pérez, essa trama foi ao ar de 3 de agosto de 1992 a 5 de março de 1993, somando 185 capítulos. Com um elenco de peso, incluindo Tarcísio Meira, Cristiana Oliveira, Vitor Fasano, Beatriz Segal, Carlos Vereza, Bete Faria, Natália Timberg e José Maia, a novela conquistou o público da época. Mas de corpo e alma também ficou marcada por uma tragédia que chocou o país e influenciou profundamente o destino da novela. No final de 1992, Daniela Pérez, filha de Glória Pérez e uma das atrizes da novela, foi brutalmente assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás. O crime causou grande comoção nacional e mudou a trajetória da trama, que seguiu até o seu término, mas jamais foi reprisada. Até hoje, de corpo e alma permanece como uma das obras que a Globo optou por não trazer de volta, seja no Vale a Pena Ver de Novo ou no Canal Viva, e nem mesmo está disponível no Globoplay. Marcada pela perda irreparável de Daniela, essa novela segue guardada na memória dos telespectadores, sem previsão de voltar às telas. Por isso que achamos que a novela de corpo e alma nunca será reprisada em Vale a Pena Ver de Novo. Vamos falar sobre uma novela das oito que, apesar de ter conquistado o público, nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. O Dono do Mundo, escrita por Gilberto Braga e com a colaboração de Leonor Baceres, Ricardo Linhares, Sérgio Marques e Ângela Carneiro, foi exibida pela TV Globo de 20 de maio de 1991 até 4 de janeiro de 1992, em um total de 197 capítulos. Com um elenco estrelado que incluía Antônio Fagundes Malumader, Fernanda Montenegro, Glória Pires Cadu Moliterno, Ângelo Antônio, Letícia Sabatella e Natália Timberg, a novela trazia uma história ousada e cheia de reviravoltas. Uma curiosidade marcante sobre o Dono do Mundo está em sua abertura icônica, criada pelo designer Hans Donner. A vinheta trazia imagens sensuais sobrepostas ao globo em uma referência antológica ao filme O Grande Ditador de Charles Chaplin. Mas o processo para liberar os direitos autorais foi desafiador e demorou mais do que o esperado. Inicialmente uma versão alternativa com o modelo Beto Simas foi gravada, imitando as ações de Chaplin. Mais tarde, Donner conseguiu os direitos sobre as imagens, graças ao chefe da distribuidora, que admirava seu trabalho após uma exposição em Londres. Curiosamente para a exportação da novela, uma terceira abertura foi feita, sem as cenas de Chaplin. A novela foi reexibida na íntegra pelo canal Viva de Outubro de 2014 a junho de 2015. Em 2024, chegou ao Globoplay através do projeto Resgate. Mas até hoje, a novela, O Dono do Mundo, nunca teve uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Vamos relembrar uma novela das oito que nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e deixou saudades nos fãs, Champagne. Escrita por Cassiano Gabus Mendes com colaboração de Rosana Herrmann, a novela foi exibida pela TV Globo entre 24 de outubro de 1983 e 4 de maio de 1984, totalizando 167 capítulos. A trama trouxe grandes nomes como Tony Ramos, Antônio Fagundes, Lúcia Veríssimo, Irene Ravache, Carla Camurati, Cassio Gabus Mendes, Jorge Doria e Marieta Severo nos papéis principais, cativando o público da época com uma história envolvente e cheia de reviravoltas. Champagne marcou a estreia de Cassiano Gabus Mendes no horário das oito, uma mudança significativa, já que ele era conhecido pelas novelas das sete. Essa alteração aconteceu para permitir que Janete Clare, já enfrentando problemas de saúde, pudesse escrever a novela Eu Prometo no horário das dez, ao lado de Glória Pérez. Após Champagne, Cassiano voltou ao horário das sete, onde produziu sucessos como Titi, brega e chique e que rei sou eu? Ele só retornaria ao horário nobre em 1990 com meu bem e meu mal. Curiosamente Champagne nunca foi reprisada, nem mesmo pelo Canal Viva, e não está disponível no Globoplay. É mais uma daquelas produções que marcaram época, mas permanecem apenas na memória dos telespectadores. Será que um dia, veremos a reprise da novela, Champagne, em Vale a Pena Ver de Novo, ou até mesmo no Canal Viva? Para terminar o vídeo de hoje, vamos falar sobre uma novela das oito que foi um verdadeiro fenômeno, mas nunca ganhou espaço no Vale a Pena Ver de Novo, Dancing Daze. Escrita por Gilberto Braga, a novela foi exibida pela TV Globo de 10 de julho de 1978 a 27 de janeiro de 1979, com um total de 174 capítulos. Dancing Daze trouxe um elenco memorável, com Sônia Braga, Antônio Fagundes, Joana Fon, Pepita Rodrigues, Reginaldo Faria, Glória Pires, Lauro Corona e Lídia Brondi, marcando gerações com uma história de superação e glamour. Uma curiosidade interessante é que em 1997, a Globo chegou a cogitar uma reprise de Dancing Daze no Vale a Pena Ver de Novo, para substituir a viagem. No entanto, Gilberto Braga, o autor, estava interessado em fazer um remake da obra, o que acabou cancelando a re-exibição e deixando espaço para a fera ferida. A novela teve reprises pontuais, um compacto especial de uma hora e meia foi ao ar em 1980, como parte do Festival 15 Anos. E outra exibição mais curta aconteceu em 1982, na faixa das 22 horas, com apenas 46 capítulos. Em 2014, Dancing Daze foi reprisada na íntegra pelo canal Viva, e mais recentemente, entre 2023 e 2024. 2004, o Viva 70 trouxe a versão feche da novela. Para os fãs que desejam reviver essa história icônica, Dancing Daze foi finalmente disponibilizada na íntegra no Globoplay em fevereiro de 2023, como parte do Projeto Resgate. Com tantas reprises, por que a novela Dancing Daze nunca foi reprisada em Vale a Pena Ver de Novo? E aí? Você gostou de ver mais 5 novelas das 8 nunca reprisadas em Vale a Pena Ver de Novo? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho